O fato fala ao vivo novamente aqui da prefeitura, onde o prefeito reuniu deputados estaduais e federais porque hoje foi divulgado o prêmio do ranking que Maringá é a melhor cidade para viver. O título foi dado pela revista Exame e Maringá é a melhor cidade para se viver. Vamos ouvir o prefeito Ulisses Maia. Aqui, deputado Ricardo Barros, o senhor já comemorou em grande estilo esse prêmio ao lado do presidente da República, Jair Bolsonaro. Esse, a melhor cidade de Maringá para se viver. É verdade. Nós já tivemos essa posição, recuperamos e não queremos perder mais. Vamos lutar muito para que Maringá continue com este ritmo. E as novas obras que estão vindo aí, em especial o Contorno Sul Metropolitano, 270 milhões de investimentos. A obra de Oscar Niemeyer, Centro de Eventos Oscar Niemeyer, 25 milhões de investimentos. Viremos com mais recursos para o aeroporto de Maringá. E, obviamente, lutando para que sempre a qualidade de vida seja um privilégio de quem mora em Maringá. Deputado, por favor. Enfrentamos alguns problemas pontuais, porém, como a questão do transporte público. A nível federal, alguma coisa se move para que cidades como Maringá, que já é uma metrópole, possa receber subsídios para o transporte público, melhorar a qualidade do transporte, que já é muito bom, né? Mas que precisa também, né? Enfrentamos, nesse momento, essa crise, essa paralisação. O que o senhor tem alguma novidade para a gente? Bem, transporte público é um assunto relevante porque a sociedade está mudando. Os aplicativos, as viagens compartilhadas de pessoas, isso está fazendo com que haja uma mudança de comportamento, em especial as motocicletas, as bicicletas, ciclovia. As pessoas estão deslocando de outra forma, então tem que haver uma reestruturação do modelo. Não há subsídio federal para transporte público municipal. Há subsídio estadual porque o transporte metropolitano pode receber. Vamos fazer o possível para que um modelo novo atenda melhor a toda a comunidade. Então vamos ouvir aqui o prefeito Ulisses Maia, né? Ok, vamos lá. O prefeito ainda está dando entrevista para outros colegas aqui. Vamos pegar o vice-prefeito. Escabora, vem um minutinho aqui, vem. Hoje é um dia de comemoração, né? Maringá é a melhor cidade do país para se viver. Com certeza. E, aliás, no nosso mandato, nos quatro anos, em três anos, a cidade se manteve no topo, né? E é o que o Ulisses falou, agora é buscar novas perspectivas, buscar exemplos no mundo todo, né? Para a gente já dar um passo rumo à questão de estar também nesse espaço mundial de referência de cidades para o Brasil, não só para o Brasil, mas para Maringá. Então, graças a Deus, né? Como o Ulisses falou, não sei se 10 quilos a menos, mas pelo menos uns 5 eu perdi, né? Mas o Covid é uma doencinha séria, realmente, não é brincadeira. A gente não pode brincar com isso. Eu, graças a Deus, não sofri quase nada do Covid, mas dos reflexos do Covid no meu estômago, né? Eu fiquei sem comer muitos dias, enfraquecimento, me enfraqueci demais. Mas, graças a Deus, deu tudo certo, agora de volta ativa. Saúde, Escabora. Vamos lá. Certo, agora a gente pega aqui o deputado estadual, vice, segundo vice-líder na Alep. É um orgulho para todo maringaense, mais uma vez, Maringá, ser escolhida como a melhor cidade do país para seguir. Olha, acredito que para nós todos, né? Nós maringaenses, nós paranaenses, que o Paraná também teve a primeira capital escolhida. Eu acho que é uma construção de toda a sociedade, uma construção das pessoas que passaram pela gestão. Uma gestão eficiente de todos os homens que conduziram o Maringá e também desse povo aguerrido. Um povo trabalhador, um povo que trabalha para construir a cidade. Então, essa soma nos leva a esse resultado. Muito bem, do Carmo, o senhor agora como o segundo vice-presidente da Alep, é uma função muito importante. E nós enfrentamos alguns problemas pontuais na cidade hoje, a questão do transporte público. Temos uma paralisação ainda em curso, transporte metropolitano. Agora há pouco falávamos com o deputado federal Ricardo Basco e nos dizia, Olha, a nível federal não existe subsídios, mas nós sabemos que Curitiba, como capital, que é uma grande metrópole, não comparável a Maringá, mas nós também já temos uma metrópole. Alguma coisa, é possível empreender alguma luta para que Maringá também possa receber os subsídios que Curitiba já recebe? Olha, com certeza. No dia 20 de agosto do ano passado, o governador mandou um projeto para a Alep colocando a região metropolitana de Curitiba. Tem um requerimento de minha autoria pedindo a extensão para tanto as regiões de Maringá, Londrina e Cascavel. Nós não podemos ter esse tratamento desigual. E essas funções que nós ocupamos, como eu disse, Maringá é uma cidade bem estruturada, tanto politicamente, o povo de Maringá elegeu praticamente seis deputados estaduais, nós devemos tirar as diferenças de lado, unir a bancada para que a gente consiga esse subsídio. Mas nós temos que ter cautela que as empresas privadas não podem jogar a responsabilidade de todo o setor público. Porque quando estão tendo lucro, ninguém vem até a prefeitura para dividir os seus lucros ou abaixar a passagem. Eu acredito sim, eu não fui procurado por nenhum diretor da empresa. Como eu disse em um vídeo esses dias atrás, eu vejo circular muito no Palácio, atrás do governador do Estado, e as coisas acontecem através da Assembleia Legislativa do Paraná. Com certeza, se ele tivesse procurado sete deputados e nós estivéssemos unidos, Maringá estava tendo subsídio e não estava acontecendo o que estava acontecendo hoje. Mas frisando, a responsabilidade não é pública. A empresa é privada e deve sim arcar com suas responsabilidades, pagar o salário das pessoas em dias e para que a gente consiga manter. Porque embora eles não querem, fica muito claro isso aí. Então se não querem, quer dizer que lucro eles têm e tem que na hora mais difícil também colaborar. Obrigado, obrigado. Boa disposição. Agora o prefeito continua dando uma entrevista aqui para a nossa colega da CBN. Vamos lembrar, Maringá, como você vê lá, foi a cidade escolhida pela Macoplan, melhor cidade do Brasil para se viver. Mas já que estamos ao lado do prefeito, ele esteve fora a semana toda, nós temos outras perguntas também. É momento de comemorar, mas tem algumas questões pontuais que nós precisamos conversar com o prefeito de Maringá. Aguardando, então, já à tarde tem um novo encontro com os vereadores da cidade para apresentar essa indicação. Então o prefeito vai continuar falando o dia todo desse grande prêmio. Então nós voltamos. Vamos continuar aguardando aqui o prefeito, né, que está encerrando com a nossa amiga. O que você achou, Carlos, dessa reunião agora de manhã aqui na prefeitura? Bom, o que a gente percebe é que existe realmente uma sinergia entre os deputados estaduais e federais, apesar das diferenças políticas, das diferenças fatidárias. Isso realmente tem feito a diferença, porque Maringá nunca teve administradores ruins. Tivemos alguns fenômenos durante algumas administrações, mas nem isso, na verdade, impediu que a cidade progredisse e ocupasse esse espaço aí. Foi citado alguns exemplos, por exemplo, até mesmo de empresas que não se instalaram em Maringá, porque os governantes impediram, porque elas, no futuro, trariam graves problemas ambientais para a cidade. Então, hoje realmente, sim, é um dia para comemorar, mas não podemos esquecer que estamos num período bastante inconturbado, em que vivemos primeiro uma pandemia, depois vivemos também uma greve de transporte público que já dura cinco dias, com o transporte metropolitano praticamente paralisado. Temos também uma ameaça de greve aí por parte dos professores da rede municipal de ensino. Enfim, temos o setor de eventos que continua protestando. E, não obstante todas essas condições desfavoráveis, a cidade consegue obter essa posição no ranking. E essas coisas nós vamos, obviamente, ouvir com o prefeito Ulisses, que hoje, lógico, concentra suas atenções nesse resultado obtido, mas que também precisa dar respostas até mesmo, porque nós vamos falar com ele também, sobre a suspensão da reforma administrativa, que não passou, que foi suspensa. Prefeito Ulisses Maia, estamos aqui aguardando, a semana toda não esteve presente na cidade, estava em Curitiba, resolvendo tantos problemas da cidade. Mas vamos falar primeiro dessa indicação, desse prêmio, melhor, mais uma vez, Maringá, a melhor cidade para se ver. Pois é, é uma alegria muito grande, é uma honra para todos. Essa semana, o Maringaense está muito orgulhoso demais com esse resultado, com essa conquista. E essa conquista, ela é fruto da avaliação de indicadores, então acho que isso que é muito importante, indicadores na área de saneamento, na área da educação, na área da saúde, na área, enfim, da sustentabilidade, uma série de indicadores, demonstrando que Maringá está muito bem nesses indicadores, e claro, tem que melhorar cada vez mais. Por isso que nós fizemos essa reunião com os deputados federais e estaduais, faremos com a Câmara de Vereadores, logo em seguida, e na tarde, e com a sociedade civil organizada também, para primeiro compartilhar com todos eles essa conquista, porque é uma conquista de todos, cada um contribui da sua forma, e estabelecer os próximos passos para que a gente possa melhorar mais ainda. Nós atingimos o topo, né? Agora tem que imaginar um outro topo a ser atingido. O Maringá passou uma semana bastante, com muitas turbulências. Primeiro com a questão da paralisação da greve do transporte coletivo, que afetou muito a população que tem a exigência de usar esse ônibus, só hoje é que voltou mais ou menos, né? Então, o primeiro ponto é esse. Prefeito, lá em Curitiba, chegou a falar com o governador, pediu um subsídio. Existe já um projeto na Alep, do Carmo, confirmou, que não só Maringá, como outras cidades também, existe a possibilidade de uma ajuda do governo para a gente poder reformular esse transporte coletivo? O transporte coletivo no Brasil, de forma geral, ele está passando por dificuldade, porque a pandemia realmente tirou muita gente do transporte coletivo. Hoje, por exemplo, tirou basicamente 60% das pessoas que pagavam o transporte coletivo e não estão pagando. Isso provocou uma crise no Brasil, no Brasil, mas não justificava ter entrado em greve aqui. A greve em Maringá aconteceu por culpa única e exclusivamente da empresa que não pagou o salário dos funcionários. Isso não se faz, o trabalhador tem que receber o salário. Várias empresas, dos diversos ramos, estão com dificuldade por causa da pandemia. Imagina, o setor de eventos, setor de restaurante, setor de bar, enfim. Várias empresas, nem por isso, deixam de pagar o salário dos funcionários. Então, essa questão da empresa foi um problema. Aí, depois, acabou continuando. Ela pagou atrasado, então deveria voltar a normalidade na terça. Mas aí, os próprios funcionários, por conta de defasagem do salário e de outros direitos que perderam, eles acabaram continuando a greve. Mas a justiça já determinou a volta dos ônibus. Hoje, eu acredito que 40%, 50% já está circulando. E eu tenho certeza que para a segunda deve voltar a normalidade total. O importante é que as pessoas entendam que não é uma culpa da prefeitura. A prefeitura está tentando ajudar o usuário. Porque, dependendo da empresa, a passagem já está a R$ 6,00, R$ 6,50. As pessoas não suportam pagar uma passagem cara. Então, isso é um problema. E para resolver essa equação, vai ter que ter recurso público. Essa é uma discussão. Tem que ir à cidade e entender se ela quer essa discussão. Eu pedi, estou fazendo a minha parte faz tempo. Terça, estive de novo com o governador, falando exclusivamente sobre o subsídio para Maringá. Ele está avaliando, está estudando. Claro que o Estado também tem as suas dificuldades, as suas limitações. Mas a região metropolitana de Curitiba tem. Então, nós entendemos que a região metropolitana de Maringá também tem que ter, como as outras, Londrina, Ponta Grossa, Foz, Cascavel e assim por diante. O aporte necessário, prefeito, como subsídio? Tudo depende. Depende do preço da tarifa. Entendeu? Porque quanto menor a tarifa, maior o recurso público. Entendeu? Porque eu, na minha vontade pessoal e o meu projeto, é diminuir a tarifa, não aumentar. Eu diminuí ela para que mais pessoas procurem o transporte coletivo e se equilibrem o sistema. Mas nessa diminuição da tarifa, a conta não vai fechar, vai faltar recurso. E aí vai ter que ter, então, os recursos do Estado ou do município. São muitos milhões. Por isso que não dá para decidir assim, de forma aleatória, de forma muito simples. Tem que ter uma ampla discussão na cidade como isso. E, inclusive, com decisão da Câmara de Vereadores. O prefeito, bem rapidamente, o assunto sabemos que é incômodo, a suspensão da reforma administrativa. Como que o senhor comenta? Não é incômodo nenhum. É o seguinte, nós fizemos a coisa certa. Certa e é legal. O que nós, porque a lei federal não permite aumentar gasto pessoal até dezembro de 2021. Isso é claro. Nós estamos absolutamente cientes disso. Não pode aumentar gasto pessoal. Nós não aumentamos gasto pessoal. Nós não aumentamos. O que nós fizemos foi uma mexida nos cargos. Criamos alguns e extinguímos outros. Então, a conta não aumentou. Então, por isso que é uma interpretação que eu respeito do judiciário, é eliminar. Então, estamos trabalhando em duas frentes. Primeiro, é recorrendo dessa decisão. E eu acredito que pode até ser revista em segunda instância. Mas, paralelo a isso, nós estamos preparando uma outra reforma na linha do que o juiz está entendendo ali para equacionar o problema. Mas não é nada complicado. É só uns ajustes que têm que ser feitos. E o mais importante é que nós não aumentamos gasto pessoal. Mais uma vez, agradecemos o senhor aqui com a gente. E nós encerramos aqui esse material que fala do ranking de Maringá como a melhor cidade de Maringá para se viver. Ligiane Ciola, José Carlos Leonel para o Fato Maringá. Ligiane Ciola, José Carlos Leonel para o Fato Maringá. E aí Ligiane Ciola, José Carlos Leonel para o Fato Maringá.